e cuida rapaziada estamos aqui para mais uma aventura o deviatam psr2 o 4.000 psi magazine com chão do mega outra aqui na carabina e agradecer a baiten e a kmd import por mandar essa máquina aí para a gente quem quiser concorrer uma dessa aí entrar no link da rifa que está no primeiro comentário fixado junto com o contato dos parceiros aí beleza a máquina que acompanha a gente agora na nossa aventura agradecer o parceiro rafael da cotelaria 2a mostrar aqui o pocinho que ainda vamos esperar hoje vai ser uma espera de juriti assistir assistir os vídeos aí e não é inscrito no canal se inscreve aí para dar aquela força para nós e já não tenho quase água no rio aí fica essas poça aqui e ela vem beber senta mais ou menos aqui assim aqui onde for esperar aqui para ver beleza então valeu tamo junto abraço por favor então eu vou te vernoteica ela não está indo Tchau. 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 Onde estava o outro? Tchau. Tchau. Tchau.